Ainda me lembro O modo eu e tu é um só Um só E agora posta e fora E o meu coração só chora Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora, chora E agora posta e fora E a boca e mistura Só me solta no forno Até as três da manhã Sim. Sim. Sim.